Fala família Elias, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí Mais um vídeo pro canal, né? Hoje estamos aqui com o famoso Astrinha, né galera? O Astrinha da NASA, o Astrinha que vocês curtem, que vocês gostam E hoje vamos dar um rolê com o bicho na rodovia... Olha, os pipocos sempre, né? Tem que sempre dar os pipoquinhos de escape Hoje vamos dar um rolê com ele na rodovia aqui Pra quem não conhece, pra quem caiu de paraquedas aí, Astrinha 2.0 FuelTech, né? Carrinho injetadinho pela FuelTech 170 cavalinhos mais ou menos, aspirado Tem comando, tem coletor, tem escape completo, tem bastante coisa Quem já é do canal, já sabe, né? Já conhece como é que funciona aqui O Astrinha da NASA Quem ainda não é, é sempre bom explicar no começo do vídeo aí A galera pergunta muito por que a luz da injeção fica acesa É por causa do... Ó, reduzidinha É por causa da FT, né galera? Não tem como a FT ficar funcionando aí e a luz da injeção apagada Não tem como, né? Bora lá, galera, bora acelerar Começando aqui, ó, mais uma viagem E vamos embora Aqui é meio ruim, galera, é uma faixa, terceira faixa, mas ela é bem curtinha, velho E ela acaba bem na curva Galera, muito cuidado com as terceiras faixas que acabam na curva Porque, ó, o caminhão volta Se você tá lá do lado dele e o cara, né? Não tem o coração muito bom O cara te joga pra fora É lógico, galera Se você ver que não vai dar tempo Também não vai forçar a ultrapassagem em cima do caminhão ali, né família? Se você ver que não vai dar tempo, não dá Então, melhor ficar pra trás Vamos lá, família Acelerar esse Astrinha aqui e ali Agora de Subina aqui tem uma terceira faixa bem grande Vamos dar uma retomada aqui legal com a Astra Vamos lá em cima Tinha bastante carro ali em cima Olha como é que abre, galera Só deu eu ter ficado pra trás aqui nessa faixa Já abre bastante, né, os outros carros Bora, Fiorino Vamos de quarta mesmo, galera Ó, tô dando meio pé Meio pé, meio pé Se eu acelerar tudo, galera, ó Quer ver? Reparem que o barulho vai mudar, ó É que eu não sei se tá pra ouvir na câmera aí, mas, ó Meio pé, agora eu vou pisar, ó Entendeu? Dá uma diferença aí, dá pra ouvir, né? Vamos embora Vamos ver o que a gente acha aqui pela rodovia hoje, né, família? O caminhão tava subindo bem devagarzinho, galera Eu vi que ele tava subindo devagar Então deu tempo de boa, né? Deu tempo de boas Passar pelo trevinho aqui Aí já A pista já fica melhor também Ó o SW4 aí, galera Os donos de SW4 De vez em quando gostam de dar uns aceleros, hein? Os caras gostam de dar uma aceleradinha Não é sempre, né? Mas De vez em quando acontece Vocês estão ligados? O SW4 já é Titula a gente acelerar com o SW4 aqui Só que assim, galera O Astra não tem jeito, velho O Astra anda bem mais com o SW4, né? Não tem jeito Estamos atrás de um SW4 aqui Mas ela tá indo bem de boa, galera E eu já reparei que lá embaixo Tem mais uma, velho Mais uma SW4 Vou jantar essa aqui agora Lembrando que ali é a terceira faixa, né, galera? Pro pessoal do lado de lá Vamos lá na busca Tem outra SW4 lá embaixo, galera Aqui tem que descer meio de boa, né? Que aqui é embaçado Já expliquei Descer meio na manhota aqui A outra SW4 tá por ali não, hein, velho Será que? Vambora Vamos na busca dela, então, né? Eita Agora a outra tá vindo acelerando aí Vamos ver se ela vai Acelerar pra valer mesmo Acho que não, galera Ela veio bem no embala e tal Mas Mas, tipo assim Tá vindo acompanhando, ó Pra quem Espero que esteja andando pra ver aí o retrovisor Dá pra ver os ledzão da bicha aí atrás de mim Ela deu uma acelerada bruta ali na descida Pra alcançar eu, tá? Galera fica de cara, velho Não tem jeito Os caras veem o asrinha Andando bem É esquisito, né? Vamos ver pra ultrapassar aqui, família Vamos embora Hoje tá movimentinho assim Meio Meio bastante carro Meio não As descidinhas Vocês sabem que eu desço Meio suave, né, família? As descidinhas Vocês sabem que Ultimamente Tá chato Olha o outro SW4 ali, família Rapaz, mas tem, né, velho? Tem muito SW4 na pista, velho Tem muita, 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 muita Mano, e eu da hora que você vai a 140, 150 aqui com o Astra Cara, você nem sente, velho Você nem sente mesmo Mano, comenta aí se essa câmera tá boa a regulagem dela Ou se tá zoado, mano Porque parece que tá gravando muito pra baixo aqui Comenta aí se tá boa a visibilidade aí da câmera Aí, ó Mais uma SW4 Ai, ai Hoje é dia de jantar elas Jantar as SW4 Vamos ver, né Mas o cara também tá indo meio de boca essa aqui, família É, de boa sim, né 140 os caras tá indo Na média normal aí que a galera anda, né, velho Eita, pega A lastrinha passou no pau aí, hein, velho Do lado de lá, hein Você é doido, moço Caminhoneiro tá um passando o outro ali agora Vamos esperar, né Tem espaço pra todo mundo, galera Rodovia tem espaço pra todo mundo E a outra SW4 tá ali atrás de mim Tô nem esticando, galera Vamos ver se eu ultrapasso ele sem reduzir, ó De quarta mesmo De boas De boa demais, galera A lastrinha não faz nem esforço Isso que é da hora, galera Realmente É, essa preparação do Astra aqui Dá pra brincar com a galera E isso é Essa é a parte legal, né, família Isso é a parte legal da coisa Não precisa fazer muito esforço Pra andar com a maioria dos carros Que a gente tem, né As caminhonetas diesel Os carros 2.0 É normal, assim, original Então tipo, você vê De quarta mesmo Só dei pé fundo ali Ele já começa a puxar E vai Ganhando potência devagarzinho Mesmo na retomada, né, família Então essa preparação É uma preparação que ficou bem legal Pra quem realmente usa o carro Pra viajar normal Claro, né, galera Tem um consumo um pouquinho mais alto Mas Faz parte, né Faz parte do show Que é meio ruim de ultrapassar, galera Tem umas curvinhas e tal Dava tempo aqui, hein Devia ter ido Acho que vai dar aqui ainda depois Vambora Tem umas motocas aí, ó Será que as motocas andam? Vamos ver Ah, é Moto pequena, galera Achei que era Motona Mas é umas motos mais normais É, família As SW4 hoje Só porque a gente falou Que os donos de SW4 gostam do acelero Hoje eles não animaram Pra acelerar, não Os caras tão meio de boa ali É, igual eu falei, né, galera Tão indo a 140 130 Que é mais ou menos a média normal Aí que a galera anda, né, velho Então Nossa, as motos tão devagar, hein, velho 60 por hora, bicho Hoje tá um dia meio cabuloso Pra acelerar, velho Um lugar que é bom de De ultrapassar Vem carro Senão a gente fica Segurado na curva aqui Hoje tá esquisito Desse jeito o Astra até que economiza, galera Igual a gente tá andando aqui hoje 140 Nessa pegada aí Ele economiza até Geralmente até aqui no Eu já tô no meio do caminho Pra onde eu tô indo, né, família Então, geralmente aqui Ele já bebeu bem mais, entendeu Se eu venho acelerando no 12 mesmo Aqui a gente tá só passeando, galera Com o Astrão Só brincando aí com as Picape diesel Vamos dar uma retomadinha forte Então, galera Pouquinho anda mesmo, né Tem jeito Com o ar ligado, né, galera A todo momento a gente tá com o ar ligado É gostoso Mas é isso aí, família Hoje o dia tá meio paradão, né Deu uma ultrapassadinha na SW4 ali Uma brincada Os caras não tão muito passeleiro Mas é isso aí Mais um vídeo aí do Astrão da NASA pra vocês Espero que vocês tenham curtido Hoje um clima mais calmo aqui no vídeo, né Geralmente o pau quebra, né, família Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Vocês já sabem Nunca foi sorte Ixi, deu cagada aqui, ó Ixi, Mari Nossa, mano Carreta de tora, velho Tombule Que pena, né Mas é isso aí, família Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Só tem muito socão no like aí pro Astrão O Astrão merece o soco no like Mesmo quando o vídeo é mais tranquilo assim Ele merece Porque Só os aceleros que esse carro dá aqui É muito massa, velho Muito massa mesmo Então é nóis, família Até a próxima Fui Tchau Comentem Deixem seu like E é nóis Se inscrevam, hein, galera Se inscrevam pra dar essa força aí pra gente Estamos chegando aí O final de 2022 Vamos bater nossas metas aí E é isso aí Até a próxima Fui Tchau Obrigado a todos